De primeiro amor das filhas a super-herói dos filhos. Ser pai é algo que transcende qualquer explicação. Dedicação, doação e verdadeiro espelho do amor. Ser pai é dar proteção, bênção e os melhores e mais importantes conselhos. Aqueles que iremos carregar por toda a vida. Presente nas brincadeiras, mas também aquele que fala com o olhar. Pai é amor. Um amor que nos protege, nos guia e nos dá forças para trilhar a vida. Ser pai é ir além. A paternidade é uma arte ao alcance dos mestres, do amor e da sabedoria. A todos desejamos um feliz Dia dos Pais.